Bora minha filha, dá pra começar esse vlog? Minha filha, você tá linda Olha aqui Tô filmando já Amor, o que vamos aprontar hoje? Hoje vamos emocionar Hoje a gente quer assim Muito choro nesse vlog Olha gente Tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente vai assistir A nossa série, que a gente tem uma série Criaram uma série pra gente Os nossos amigos ATR Pode aparecer querida? Tô por aqui, só na Espreita Tô por aqui, só na Rudei E aí gente, eles fizeram 6 vídeos É a primeira temporada Eles fizeram 6 vídeos da nossa história Contando a nossa história Enfim, tá muito especial E aí eu vou deixar o link aqui pra vocês Aqui embaixo, desde já Já vou dizer aqui pra vocês Pra vocês irem assistir lá no canal deles Que eles vão publicar E eu tô muito feliz de compartilhar isso com vocês Eu tenho certeza que vocês vão amar Porque tipo Ah, se eles gostam de intimidade Isso, é um conteúdo pra pessoas muito íntimas Então se você quer assistir Quer acompanhar A gente decidiu compartilhar Conversou com eles E eles vão publicar E vocês podem assistir aí Já vou deixar aqui embaixo Tá bom, na descrição Enfim, tá muito especial A gente assistiu lá Dessa vez que a gente foi E tu falou que a gente vai receber a família hoje Pra mostrar? Ah sim, é, é isso A gente vai receber a nossa família aqui A gente vai reagir A gente já assistiu lá em Fortaleza Mas hoje a gente vai assistir com a nossa família Que ainda não assistiram nenhum E aí a gente vai reunir a família hoje aqui Vamos assistir, vamos, né? Vai ter aquela reaction, né? A gente vai ver a reação deles Com certeza vai ser muito emocionante, gente Porque reviver o nosso casamento Reviver essa história Reviver tudo que eles registraram Não tem preço, gente Sério, eu me emocionei muito Dessa vez que a gente assistiu E hoje não vai ser diferente Vai ser, assim, melhor ainda Porque a gente vai estar reunido com pessoas Que a gente mais ama, né amor? Certeza Eu já tô ansioso aqui pra assistir de novo E eu E é basicamente isso, gente Então, ó, se tu quiser conferir Como é que vai ser essa nossa noite tão especial, né? É só continuar assistindo o vídeo Simbora! Bora! Ó, galera Eu queria compartilhar com vocês também A nossa A nossa curtina Muito top Tumblr Eu gostei Amo, rapaz É não, galera Por causa que o adesivo aqui saiu Aí eu Não botei A gente bota Porque fica claro de manhã Essa garotinha Fica só minha pé rindo Bota ali Bota lá Aí o rapaz Vai ficar feio Mas relaxa Então, muito claro, gente Porque você Imagina Você acorda sem nem querer Porque é tipo a luz Vamos lá Deixa de embalamação Oi Cadê A criança da minha mamãe Cadê Ai, meu Deus Ai, meu Deus Quando uma caixa é mais bonita do que nós todos juntos, né, galera Essa até é a verdade Esqueci até a conta que abram Só puxando aqui, ó Ah, é Olha que chique Ai, essa fez tanta lembrança dessa caixa A gente recebeu essa caixa aqui Não, não preciso nem falar nada, né Que coisa mais linda Eles são assim, gente Eles são assim Aqui são eles, né, amor? Essa equipe maravilhosa É, a gente São amigos que a gente fez assim pra vir A gente brinca, né? Que eles se a gente casse de novo Com certeza Com certeza Eu não sei como ia ser Porque ele ia ser nossos padrinhos, né, amor? Com certeza Eu não sei quem ia filmar Não sei, não Ai, meu Deus Essa foto é muito especial Demais Aí, ó, eles ainda revelaram algumas fotinhas da gente Tanto do pré-wedding, quanto do casamento Não foi, amor? E ainda tem umas fotos atualizadas E ainda tem, ó Aqui, essas fotos aqui são do nosso ensaio de um ano Olha que lindo Ó, ensaio de um ano Aqui, essas duas são do pré-wedding lá Lá ingerir, né? Tem até vlog, gente Acho que eu vou até deixar nos cards aí pra vocês Ó, aqui foi no pré-wedding, né, amor? Tu pegou o tripé, eles brincando Olha, eu vi essa parede aqui Mas não deu certo Não deu certo, né? Ai, essa foto é maravilhosa Essa foto aqui é uma das favoritas Amor, nós temos que ter uns quadros na nossa casa? É verdade Olha essa, gente Ai, meu Deus Eu quero casar de novo, amor Comigo, né? Claro que é com você Ó, gente E aqui Tchan, 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 tchan Um pendrive Aqui está o Não, meu Deus do céu Que pendrive lindo Que pendrive É sério Eu sou mais tonta, gente Porque, gente Isso aqui é muito bonito, gente Não dá, não Não dá, não Olha isso, velho Isso é um pendrive E aí, aqui estão os nossos vídeos Aqui está a nossa série Vocês têm noção Nossa história Vocês têm noção E as fotos também estão aí, então? Tão Vocês têm noção De quão precioso é esse pendrive Não pode apagar Não pode perder isso aqui Tem noção Vamos guardar esse precioso aí Eu ia botar até umas músicas Pra mim, isso está no canal Não, não Não, você perde Você perde tudo Deus me livre Isso aqui é precioso Galera, essa caixa aqui me conquistou Enfim, gente É isso Sem palavras Olha aqui Sem palavras Nossa, dá mesmo, amor Vamos tirar Do meu Instagram Vou tirar foto amanhã De dia Enfim, amor Vamos lá correr Vamos lá Vamos bem ali No lugarzinho Gente Deixa eu contar um negócio pra vocês Que eu não contei lá, né Porque é surpresa O que acontece A gente vai unir o tchau agradável Por quê? A minha mãe completando amanhã Amanhã é dia 7 E aí a gente já ia se reunir Já tínhamos marcado E aí acabou que a gente pensou Em quando for 12 horas, né A gente ia cantar parabéns pra ela Então a gente está indo à tarde Um bolo, né amor? Então a gente faz essa surpresinha pra ela E é isso Vocês acompanham aí Não sei se eles ficaram meio assim Cheios Vocês vão sair pra onde? Não é? Na casa deles? É A gente está só saindo pra ir comprar o bolo Já voltamos pra receber a família E vamos que vamos A gente está um pouco atrasado, né amor? E a dúvida é Você ainda está desconfiando de alguma coisa? Eu acho que não está não Porque não deu nem tempo Que a gente decidiu Por agora e já A gente já tinha marcado isso mesmo Ela não desconfia Não quero bem Minha mãe é bem Good vibes Ó galera Compramos o bolo aqui Bolo pequeno mesmo Porque sempre sobra bolo E a gente está com cara de gostoso Pois é Vamos estar na torcida Pra que dê pra todo mundo, né? Vai ser meia noite Mas eu acho que nem todo mundo Vai estar meia noite E vai dar pra gente comer A vontade Vai dar, vai dar Galera, desculpa Se vocês estiverem vendo isso, né? Se vocês estiverem com vontade de comer e tal Mas vai dar certo Galera, eu estou aqui com uma belda Estou aqui com esse garotinho aqui Completou 100k Foi ontem, né? Foi ontem Completou ontem Já vou deixar aí 100k no Instagram, galera Estou calmo E eu sei que muitos de vocês fazem um par de dias, viu? Verdade Galera Menina e 100k O negócio é top, hein? Galera, quem não conhece Já conhece agora, viu? A gente completa já 200k, né, Jac? O negócio é assim, ó Negócio é arrochado E a solteira pode chegar junto Com cada bicha Direto está liberado Está liberado Como é que está? Está trancado Está trancado? Não, amor Está vantando Está abrindo por aqui Porque a chave está rindo Oi, chegamos Boa noite Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Olá, meu Deus Nós estamos aqui vendendo a nossa panela O que vocês estão precisando de alguma coisa Sem compromisso Um cia infetante Sem compromisso Não, não Pagado só daqui a três meses, rapaz Daqui a três meses, rapaz Bora, senhora quer ver alguma coisa? Quer não? Ó, galera Só aqui em casa que você chega As visitas estão antes que a gente Tem que fazer em sala E a gente engraçada que a gente fica no lado de fora Está doida para pegar essa caixa, né? Até eu Ela está doida Porque no casamento dela está chegando E ela quer ter essa caixa Olha, chega lá, tá verde Menino E aí, o casamento desse ano, Thiele? Esse ano sai o casamento É com o Henrique É com o Henrique? Meu Deus do céu Tem que sair Meu Deus Ó, e já está chegando a galera aqui Chegando todo mundo aqui Para assistir esse vídeo E as fofocas já estão comendo ali, ó Ei, Erika Ela está fofocando de quem? Galera, eu estou meio assustada aqui É gente demais Ainda tem lá fora Seria melhor a gente ter alugado o cinema mesmo Então eu ficava aqui Aí, galera Aqui é irmão da Vandeira Quem não conhece E aí, o que é que fez para a gente hoje? Pizza Pizza E esse sorrisão novo Olha aí Amanhã já dá logo um sorrisão Pronto, as câmeras já estão aqui no ponto Para pegar a galera Bora? Bora Tudo pronto Quem é que está animado a ele? Meu Deus Eles não estão muito animados Galera Quem não gritar não vai comer pizza Cadê a galera de Vandeira? Nós grita com certeza Ah, até tu grita só na sua hora Não E aí, aí, bora, bora E o Chorão, como é que está a adrenalina aí? Galera, esse aí merece o troféu Essa aqui, menino, chorou A Erika tentou, galera, mas não conseguiu Conseguiu não Vamos ver agora Vamos ver agora Vamos ver agora E aí, tchau Tchau. E aí, mãe, como foi relembrar tudo isso? Foi maravilhoso. Olha. Mãe quer falar, fica bem bem. Muito emocionante. Foi bem, mãe. Eu quero assistir todo dia agora, essa série aí. Vai ser meu devocional, aí depois vai ser isso aí. Todo dia. Foi show. E essa garotinha participou demais. Você gosta de roubar a cena, né? De muito boa também na minha soja. Esse garotinho tava bem diferente. Não apareceu já de look? Apareceu sim. Não, mas foi de fronte. Olha, galera. Eu vou mostrar o look dele, que foi o look do dia. Vai aparecer a foto aqui, o look mais bonito. Foi o look mais bonito da festa. Diga aí se vocês aprovaram ou não. Pois é. Olha, galera. Peguei um pouquinho a câmera aqui, porque o Júnior tava reclamando que tava só gravando só ele. E agora a gente tá vendo as fotos, né, galerinha? Cadê vocês? Então, gente, estamos vendo as fotos, né? Como se não bastasse, a gente tem as fotos e ninguém tinha visto ainda, né? Essa daqui, todo dia me falava dessas fotos. Agora, hoje deu certo, a gente tá vendo aqui. Olha aí, ó, gente, me espolhe aí. Menino, minha mãe tava era gata, viu? E agora, gente, ó, a gente tá aqui se preparando pra comer pizza, né? Porque ninguém é de ferro, ninguém jantou ainda. E aí, ó, gente. Galera, é agora o aniversário. Agora, a Kukia foi no banheiro, vou pegar o bolo. E a chave do carro? Tá trancado o carro. Ninguém viu a chave do carro? E aí, galera? Quem escondeu, diga. Aleluia, irmãos! E aí, parabéns, galera! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vai, Kukia, assopra! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é teu aniversário. É o aniversário. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A senhora desconfiou, que hora? Não, muito. Não, muito. Vamos comer, galera! Go! Amor, ela tá achando o bolo pequeno, ela tá comendo sozinha, Kukia, pra todo mundo. Galera, essa menina aqui tá comendo muito, ela tá tomando o quê? Qual a vitamina, Elika, pra passar a receita pra galera? Cobavite. Cobavital. Como é que é covavital junto com o Petitinho? Vem também, meu Deus. Cobavite. É por isso que tá aqui. Galera, ela só tá comendo a doce. Galera, estamos aqui. Que hora é agora? 1h05. Eu tô aqui morta, gente. Mas eu tô aqui pra... A gente tá aqui pra se despedir, né, amor? Sim. E vamos falar um pouquinho de como foi assistir de novo esse vídeo, que a gente já tinha cheio de Fortaleza. Família toda emocionada. Gente, foi muito bom. É top demais. A gente conversa muito, tipo, sobre isso. E como a gente fica feliz em saber que nossa história, de fato, tá registrada, sabe? Imagina a gente mostrando pros nossos filhos, né? É o que eu perdi, né? Tipo assim, pessoal. É um conselho que eu vou dar aqui pra vocês. É, não tenham pena, às vezes, com fotografia e filmagem no casamento de vocês. Porque isso é que vai ficar, entendeu? Às vezes as pessoas vão sair falando, ah, a festa foi isso que eu não sei porque muita gente, você já quer caprichar e tudo. O mais importante que eu acho de uma festa dessa, que é uma vez na vida, é o registro. Porque isso aí vai ficar guardado. Aquilo lá ficou guardado. O dia ficou guardado no nosso coração. Mas a gente reviver tudo aquilo é algo que a gente não consegue nem imaginar. Essa é igual, gente. De verdade. Nossa, a gente tá muito feliz. Falei demais. E foi algo assim que, tu é doido, gente. Muito feliz por essa decisão que a gente tomou, né? De incluir a TR. Aí na nossa história fez total diferença, gente. Com certeza. Total mesmo. Até, tipo assim, porque... Foi outra festa. Eu acho que, tipo assim, se ia ser bom com eles, foi outra coisa. Porque eles fizeram que cada detalhe tinha um amor, assim. Eles sabiam fazer a forma pra gente, olha, aquilo ali, não sei o que. A gente já se via de outra forma. Tipo, não é amor, não sei explicar. Tipo assim, o que eu penso assim, o que eu sinto. É que eles meio que transmitiram isso até pra gente. Porque, tipo, óbvio que a gente tava casando e a gente sabia que se amava. E a gente sabia de tudo isso. Só que, tipo, eles trouxeram à tona tudo isso, sabe? A cada momento, a cada passo que a gente dava, tanto chá quanto... Enfim, toda a preparação do casamento. E eles registrando tudo isso, a gente vivendo tudo isso e vivendo com eles tudo isso. E a gente lembrava, sabe? A gente realmente sabia ali e entendia por que a gente tava se casando e como a nossa história era tão bonita. E, às vezes, a gente não ia nem ter essa visão. Se a gente não tivesse eles, assim, pra estar com a gente, assim, pra nos tratar emocionalmente. Porque, de fato, eles... Gente, nossa, é um dom. Eu não consigo explicar pra vocês. Diferente de qualquer coisa que eu já vi, sabe? É uma coisa diferente. Não é só fotografia e filmagem. Mas é algo, assim, muito do coração, gente. É muito do coração. Só sabe quem já viveu essa experiência, de verdade. E é isso. Pessoal da TR, muito obrigado novamente. Ele sempre fala isso. Meu Deus do céu. Vocês, assim, vocês foram algo, assim, que foi de Deus pra nossa vida. Foi de Deus pra nossa união, assim, pra arrematar o nosso dia, o nosso casamento. Sem palavras, gente. Sem palavras de verdade. E vocês que estão aí vendo esse vídeo, correm lá no canal deles e assistem um pouquinho desse momento da gente. Sim, a gente vai deixar aqui na descrição todos os vídeos da série que a gente assistiu. Foi seis, foi isso. Tudo que a gente assistiu nesse vídeo que vocês acompanharam, a gente vai deixar aqui embaixo. E você vai lá assistir e se emocionar com a gente. Ó, de fato, é algo muito íntimo, mas que a gente quer muito compartilhar com vocês. E a gente decidiu junto com eles, tá bom? É isso, né, amor? É isso. Enfim, a gente tá muito feliz. E obrigado por estar acompanhando. Deus é lindo, tô muito feliz. Foi muito bom viver isso hoje, relembrar isso hoje com a nossa família, com pessoas que a gente ama demais. E a gente vai ficando por aqui. Avaliem o vídeo clicando em gostei. Se inscreve no canal se não é inscrito. Se inscreve no canal de TR. Veja os vídeos. Eu não vou falar com vocês, não posso esquecer. Então é isso, meus amores. Um beijo, né, amor? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Boa noite, gente. Porque só minha cara tá toda torta. O teu rosto é maior do que o meu. Não, minha cara tá toda torta nesse vídeo. Fica reto, vamos ver aqui. Agora eu tô com a gente, mas amor, eu tava toda torta. Boa, amor, porque eu não tava te valorizando. Pois é, se eu sair feio, a culpa foi na Rondês. Tchau, galera. Amo vocês, boa noite. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.